Carlos sossegue o amor é isso que você está vendo hoje beija amanhã não beija depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será inútil você resistir ou mesmo suicidar-se não se mate ó não se mate reserve-se tudo para as bodas que ninguém sabe quando virão se é que virão o amor Carlos você telúrico a noite passou em você e os recalques se sublimando lá dentro um barulho inefável rezas vitrolas santos que se perseguiram anúncios do melhor sabão barulho que ninguém sabe de que pra que entretanto você caminha melancólico e vertical você é a palmeira você é o grito que ninguém ouviu no teatro e as luzes todas se apagam o amor no escuro não no claro é sempre triste meu filho Carlos mas não de nada ninguém ninguém sabe nem saber a não se mate o poema de Carlos Drummond de Andrade para quem não sabe ainda Carlos Drummond de Andrade foi um poeta contista cronista brasileiro nascido no dia 31 de outubro de 1902 em Itabira Minas Gerais e falecido em 17 de agosto de 1987 no Rio de Janeiro gosta também de Drummond então curta compartilhe se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias um pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras das 19 às 20 horas música política espiritualidade literatura humor amor teatro cinema sexualidade tudo junto e misturado como a própria vida obrigado pela força dedico aos apoiadores deste canal não é apoiador ou apoiadora ainda pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição Deus lhe pague a partir do apoia-se aqui